Quarteirões inteiros de casas consumidas pelo fogo, acidentes com focos de artifício, incêndios em fábricas de velas, de chapéus, nos depósitos de carvão, nos fornos das confeitarias, nos barris de vinho e de aguardente das tabernas, nas resmas de papel das tipografias, enchiam as páginas dos jornais. No vai e vem dos incêndios e das reconstruções, nasciam as ideias de direito dos moradores ao serviço de combate ao fogo como um serviço público, ao lado de outros serviços de infraestrutura implantados na cidade. Os jornais falavam da necessidade de uma instituição que coordenasse o trabalho das várias bombas de extinção de incêndio que a cidade possuía. Em 1856, um decreto do governo imperial criou o Corpo de Bombeiros Provisório da Corte. Na década de 1860, a corporação se instalou no Campo de Santana, mesmo local onde mais tarde, no princípio do século XX, seria construído o grande edifício do quartel central. Legenda Adriana Zanotto